Estamos aqui hoje na Rede Economia da Rua do Catete, no Catete, pra rodar a roleta premiada Rede Economia. Toda semana ela estará em uma Rede Economia diferente. Será que ela vai parar aí, pertinho de você? Vamos às regras do jogo. Veja como funciona. Primeiro, todos giram a roleta virtual. Os quatro primeiros que saírem em Tô Dentro vão participar de um quiz sobre futebol. O time que responder corretamente o maior número de perguntas vai rodar a roleta premiada Rede De Economia. E esses são os jogadores de hoje. Primeira, competidora Nilda. Segunda, competidora Ana. Terceira, competidora Mariana. Quarta, competidora Tânia. Jogadores em campo, Apito Juiz. Primeira pergunta na tela começa com a equipe verde. Qual foi o placar do jogo entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? Foi 3x1 pro Palmeiras. Ponto pra equipe verde. Muito bem. Pergunta número 2 na tela. Qual foi o placar do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro? 4x1 Flamengo. Tá com ela? Tô com ela. Ponto pra equipe amarela. Muito bem. Pergunta número 3 na tela. Qual foi o placar do jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro? Foi 2x0 pro Atlético Mineiro. E ponto pra equipe verde. Muito bem. Quarta pergunta na tela. Qual foi o placar do jogo entre Vasco e Londrina pelo Campeonato Brasileiro na Série B? Foi 1x1. Ponto pra equipe amarela. Muito bem. Quinta pergunta na tela. Quem marcou os gols do Flamengo na vitória em cima do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro? Foram 3 gols do Pedro e 1 gol do Gabigol. Enfim, mas ela sabe tudo. Sabe tudo. Como é que pode isso? E vocês ganharam. Muito bem. A equipe verde ganhou. E nós já temos as vencedoras de hoje. A Mariana e a Tânia da equipe verde vão rodar a roleta premiada Rede Economia. Quem vai rodar primeiro? Eu posso rodar. Então vai a Mari então. Pode rodar, Mari. Quinhentos, quinhentos, quinhentos. Quanto? Trezentos! Tá muito bom. Pode rodar a roleta. Quinhentos, quinhentos, quinhentos. Eee! Quinhentos reais. E o resumo desta partida foi a Mariana rodou a roleta premiada Rede Economia e ganhou trezentos reais em Vale Compras. Muito bem. E a Tânia rodou a roleta premiada Rede Economia e ganhou quinhentos reais em Vale Compras. E você pode ser o próprio. Pra não perder o costume, Rede Economia. Tudo pra você economizar mais.